Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no santo dos santos, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Hebreus 10, 20 Um só caminho, um livro que irá conduzir você por uma viagem que começa na revelação de quem é Jesus, se aprofunda na consciência de quem ele é para você, e cresce para fazer sua aplicação do significado dessa fé em Jesus, na sua relação com os irmãos e com o próximo. Este é um livro simples, mas que fala séria e profundamente sobre as implicações do Evangelho para o todo de nossa existência. Um só caminho, nova edição revisada e lançada agora pela Editora Prologos, que você adquire pelo e-mail editoraprologos.caiofabio.net ou acesse a loja virtual no site caiofabio.net Editora Prologos Livros que dizem muito mais do que se lê com os olhos Abertura Prologos Abertura Prologos Abertura Prologos